E depois de saber muito sobre a história desses dois mercados, que é o Antônio Franco e o Tales Ferraz, a gente começa visitando um deles. Vamos acompanhar agora o passeio pelo Mercado Antônio Franco. Muita coisa bonita e muita coisa legal. Vem com a gente! Não é difícil não se encantar com tantas cores, formas, texturas. Por aqui encontramos muitos chaveiros, esculturas, chapéus. É tanta coisa que podemos dizer que em cada um desses objetos reconhecemos nosso Aracaju, Sergipe e até o Nordeste. E para se destacar, o vendedor faz questão de fazer a melhor propaganda para conquistar os turistas que chegam por aqui. Ser carismático, não deixar o cliente triste, sempre botar dentro da loja para vender bastante, mostrar as mercadorias, que é o importante, né? E ter um belo descontinho para ele. Tem que ter o desconto, né? Tem que ter o desconto. Se não tiver o desconto, o cliente fica triste. Venha no mercado, gente. Vou dar uma olhadinha aqui na lojinha de Nathalie. Chegar aqui você vai ter o atendimento de Marcos Aurelio. Pode vir. Vai ser ótimo. E venha comprar umas friquitinhas de São João. É organizado, né? Muitas coisas para apreciar, né? É uma maneira de conhecer um pouquinho melhor da cidade. Vocês acham que conheceram o mercado dá essa essência da cidade? Com certeza. E nas nossas andanças aqui no mercado Antônio Franco, a gente se deparou aqui com o Sr. José, mas ele é conhecido por um apelido, né, Sr. José? É careca. Depois que perdeu o cabelo, mudou o nome, foi? Mudou. Mudou o nome. Você é careca mesmo. E a história aqui do senhor no mercado tem muitos anos já, né? É. 66 anos de mercado. Sempre com essa simpatia para receber os clientes. Sempre. É uma obrigação, né? Quando eles chegam aqui e se deparam com tanto objeto diferente, muita gente não conhece muita coisa aqui, né, Sr. Careca? Não conhece, eu explico. Tem esse gosto em explicar? Tem. Por exemplo, candeezo. Tem pessoas que não sabem o que é. Eu explico. Colher de pau, ralo. O ralo... Aí, para que é o ralo? Eu tenho que explicar, né? Verdade. Ralar coco, ralar milho. E assim, tem que explicar tudo. E aqui o pessoal quando chega, é difícil sair daqui sem levar uma coisinha, né? É, sempre compram. Porque eu sempre procuro vender. Ou bom ou ruim, mas vendo barato. Muito bem. Ok. Vamos fazer a oportunidade para o pessoal também vir conhecer aqui o local do seu trabalho. Venha conhecer a barraquinha do seu, porque o seu careca aqui, né, Sr. Careca? Perfeitamente. A loja é 39 do careca. Música Pelas andanças no Antônio Franco, encontramos muito mais do que peças que lembram Aracaju. E é no mercado Antônio Franco que a gente encontra figuras como essa aqui que está do meu lado, que é o seu Zé Américo de Campo do Brito. Tem um restaurante muito famoso aqui no mercado e também é sanfoneiro. Vamos conhecer um pouquinho dessa história, né, seu Zé Américo? Esse restaurante aqui, o senhor trabalha no mercado há quanto tempo? Eu estou aqui no mercado com esse restaurante há 14 anos, né? Mas entre uma coisa e outra já há 36 anos de mercado. Uma vida inteira, né? Muita coisa o senhor viu por aqui, né, seu Zé? Muita coisa. Muita coisa boa, viu? Aqui só tem o que é bom, que a gente aprende, a gente ensina um pouco também do pouquinho que a gente sabe, né? Mas aqui nós temos muito a aprender mesmo. Verdade. E quando chega um turista, chega uma pessoa aqui disposta a querer não só comer aqui no restaurante, mas também conversar, o senhor também está sempre aqui para estar conversando com as pessoas, né, seu Zé Américo? É, sempre temos as histórias, né, de longas datas, né, como, por exemplo, eu saí menino para São Paulo, fui lá aprender, né, ser garçom, ser cozinheiro, ser pizzaolo, né, e outras coisas. E entrei na escola também para ser motorista de marinete, né, que era o meu sonho. Quando novo, trabalhando na roça, sempre dizia meu pai que um dia eu queria sair de Sergipe para São Paulo, né, para ir, para aprender, ser tudo isso, né. E fui, consegui, em 81, voltei para Aracaju e vim bem escolarizado e aqui me instalei. Graças a Deus, tenho meus filhos formados, né, tenho uma filha formada em biologia, tenho um filho formado em administração, tenho um filho formado em medicina e tudo isso eu adquiri aqui em Aracaju, principalmente na porta do mercado. Coisa boa. Tocando, minha sofona, fazendo meus shows, né, fazendo minhas comidas tradicionais aqui do nosso Nordeste, Sergipano e assim por diante. Quem chega aqui, com certeza, tem muita comida boa e tem muito forró também. Conta essa história com essa sanfona, começou antes da cozinha, não foi, Zé Américo? Foi, eu sempre escutava nos rádios, Sergipano, né, programa da nossa Clemilda, Józola Aquilo do Sertão, Erivaldo do Carira, de Gado ao Cordeon, certo? Temos nossos forrozinheiros bons aqui em Sergipe, como João da Passarada, Luiz Paulo e outros e outros sonfoneiros, já são filhos, saudoso seus filhos, juntamente, a saudosa Clemilda, né? Sim. É, e a gente vai escutando o rádio e vai aprendendo, né, a mídia colocando a cultura pra funcionar e a cultura funcionando pra com a mídia, né? E eu sempre fui ligado no rádio, né, aí eu sei bocado de coisa, aprendi muita coisa escutando rádio, assistindo televisão, é claro. E comecei a fazer cachê com meus 17 anos de idade, eu já tô com meia-dois, nunca parei de brincar, nunca aprendi direitinho, porque nunca fui pra escola, sempre fui preguiçoso. Agora, quem chega aqui no restaurante tem o prazer de conhecer o seu Zé Américo e quem sabe até toca uma musiquinha pra quem chega por aqui também, né, seu Zé Américo? Sempre eu faço isso, pessoal que vem de todo o Brasil, até do exterior, né, da Europa, dos Estados Unidos e toda a parte da fronteira com o Brasil, né, que sempre tá por aqui, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Equador, Chile, Bolívia, Argentina, todos eles vêm pra cá se deliciar das comidas que nós temos aqui nos mercados, né, não só a minha, como aqui uma diversidade, cada qual tem um jeito de fazer a sua comida, um tempero que faz a diferença, e aqui a gente sempre tá fazendo a diferença, nesse meio mundo de coisa bonita que é o Centro Histórico de Aracaju. Eita, e não dá pra vir aqui e conhecer essa história e não pedir pra ele cantar, nem que seja um forrozinho pra gente, né, seu Zé Américo? Tem que tocar um forrozinho, e hoje é um forrozinho de homenagem, é isso? É, homenagem a José Alvaquilo do Sertão, que é o nosso líder da música sergipana, na área de forró, chachá, do baião, arrastapé e tudo mais, né. José Alvaquilo do Sertão escreveu uma história, ele tinha muita saudade de Aracaju, tinha vontade de voltar pra Sergipe, porque ele vivia lá pro Rio de Janeiro, Brasília e tal. E ele escreveu uma história bonita aí, e colocou uma melodia mais bonita ainda, né, vou voltar Aracaju, ele fez bem assim, deu a Zé Américo Campo do Brito pra regravar. Eita, tamo amado. Primeiro quem gravou foi a Livaldo Picaria, depois eu regravei. Coisa boa. Ele não tem história bonita de José Alvaquilo do Sertão. Vou voltar Aracaju, vou rever minha atalaia, e as apagas, o dano, a guitarra do mini saia. Toma do Aguá de Couto, desce lá de nossa praia, e o Sérgio em Penha da cidade, Aracaju com saudade. E o Sérgio em Penha da cidade, Aracaju com saudade. E o Sérgio em Penha da cidade, Aracaju com saudade. Quem conhece meu Sérgio nunca mais esquecerá do sol de entrar, dos livros canabriais, dos livros bastantes, debaixo dos condenados. E o Sérgio em Penha da cidade, Aracaju com saudade. E o Sérgio em Penha da cidade, Aracaju com saudade. Aracaju maravilhosa, né, Sérgio? Gente bacana, leve muito turismo. E viva Aracaju, que sempre o povo brasileiro vem a Aracaju, venha conhecer nossa cidade maravilhosa. E venha conhecer o Sérgio Américo aqui também no mercado, Antônio Franco aqui. Saboreado nosso, Arribatão, né? Nossa rabada light, né? E muitas e muitas coisas boas que a gente prende aqui. Um carneiro excepcional, né? Com arroz e feijão, uma grega, né? E muita coisa boa a gente tem no nosso restaurante. Ok, obrigada, Sérgio Américo. Até a próxima. Um abraço a todos vocês. E quando o assunto é forró, não dá pra falar nos mercados sem falar em um sanfoneiro que é boca quente. Essa sanfona tem muita história, né? Muito confuso. Na rua São João, eu sou campeão. Naquela época, muitas quadrilhas que passavam lá. Muitos sanfoneiros de todo lugar. Sou campeão de lá. No centro de atividade, eu sou campeão também. Que é esse prazer dizer. No Parque dos Faróis. Concurso sanfoneiro. Sou campeão também. Primeiro sanfoneiro do Brasil no cartão da telemata. Eita! Muita história, hein? É muita história. E aqui no mercado, o senhor também faz alegria das pessoas, dos turistas que chegam, hein? Aqui é o turista. Quem dá alegria aos turistas aqui é eu mesmo. E os turistas me dá alegria também, né? É uma troca muito boa. Ele chegou aqui e se desvende, né? É uma troca alegria por dinheiro. Agora, por dinheiro, o seu troca é um porrozinho bom, né? Vamos mostrar um pouquinho para o pessoal o que a gente pode encontrar aqui no mercado. ... . Amém. Amém. Quero tocar na sua casa, pra sua família me conhecer, seu parabéns vai ser bonito, Jeová, não pode esquecer, não esqueça, seu parabéns vai ser bonito, Jeová, você não pode me esquecer. Jeová, Jeová, na sua casa eu quero entrar, Jeová, Jeová, o seu parabéns sou eu que vou tocar. E depois de tantas belezas e de curtir o som gostoso da sanfona, que tal uma parada pra apreciar as delícias da nossa culinária regional? São tantas que não dá nem pra falar o nome de todas. O restaurante foi inaugurado em 1998, então tem 8 anos, faz 9 anos, e o objetivo maior era atender o turismo. A gente sentiu uma carência muito grande da comida regional no estado. Vindo ao mercado, eu percebi essa beleza, a vista maravilhosa que não tem igual. Um mercado que não tem mais, não existe um mercado mais bonito que o nosso mercado. Aí eu falei, não, eu tenho que trabalhar nesse mercado com comida regional. Aí partimos, no princípio não fizemos pesquisa de mercado, fizemos nada. Aí as coisas foram acontecendo naturalmente. Falei, então vamos trabalhar com buffet, porque tem gente de secretaria, banco. Começamos com buffet. Aí eu percebi que no buffet existe muito daquilo. Todo dia você vai, a mesma comida, até o cheiro é a mesma. Eu falei, meu trabalho é diferenciado. De segunda-feira nós temos um cardápio regional. Na terça do cardápio, na quinta, na sexta. E no sábado nós trabalhamos com alacarte. Aí que entrar o camarão de cueca, o bolsa-vijo, o negão, o camarão da barra. Muita gente vem pra cá por causa desses nomes específicos, né? Tem, mas todos eles têm uma história. Eu sei que não vai dar pra contar hoje, mas onde a gente marca pra contar, eu tenho a história de todas. Todas foram reais, todas existiram, não tem nenhum nome. Ah, eu vou botar esse nome porque eu achei... não. E foi também durante a parada nesse restaurante bastante conhecido que encontramos sobremesas de babá. Os nomes aguçam a criatividade dos visitantes. Hoje o mais famoso, o mais conhecido é o moço-vijo. O moço-vijo eu fiz, participei de um festival. Quando foi de manhã me ligaram. A sua sobremesa foi a melhor, falei, meu Deus, eu vou virar agora, eu vou fazer uma sobremesa e você agora é cópia do restaurante, não pode ser. Aí entrando no mercado, vi muita banana. Aí eu comprei banana, só que a sobremesa era sorvete com ameixa ou vinho tinto, que era noite, era uma sobremesa pra ser no período da noite. Eu falei, mas ameixa com vinho tinto durante o dia não vai funcionar. Vamos fazer diferente, vou pegar banana. Vi um monte de banana, trouxe banana. Aí até hoje, desde o dia que eu inaugurei, almoço conosco, os fiscais da prefeitura. Tem oito anos que ele me aguenta. Então eu falei assim, meu Deus, eu vou fazer um sorvete tapioca com banana. Eu vou chegar lá e vou falar pra esses meninos, tem sorvete tapioca com banana? Eu, não, menina, não, você tá assim na cozinha de moça-vijo, quem quer? Aí eu dei pra degustar. Aí no outro dia, eles, Meg tem moça-vijo? Tem. No terceiro dia, aí uma certa pessoa falou assim, mas Meg, é muito complicado, você tá no mercado. Constituição, eu invento esses nomes mesmo, eu vou tirar minha filha. Quando eu cheguei de manhã, que eu estacionei o carro, em frente do mercado, passou um carro cheio de gente, gritou, Meg, tem moça-vijo? Eu falei, tem muito, hoje eu mudo de marido, mudo de qualquer coisa, mas moça-vijo eu não mudo. Aí tá, tem hoje moça-vijo. O negão foi ter outra história, porque aconteceu, eu realmente fui aqui. Tem uma pessoa aqui, por causa dele, ele vinha e falava, Meg, eu só quero a sobremesa com chocolate, meu Deus, um chocolate, eu não tenho tempo, sozinha, pra comprar, pra fazer, foi tudo muito intenso no começo. Aí eu falei assim, tá, aí eu tava batendo pudim, eu falei, tá, vou fazer o negão agora. Vou fazer a sobremesa do negão. Peguei, chocolate, café, foi chocolate, meio amargo, café, cachaça e fiz uma sobremesa. Aí levei, aí tava todos almoçando, falei, ah, não esqueci de sobremesa não, viu, negão? Porque o apelido dele era negão, né? Então, o negócio da sobremesa. Aí dei, aí as meninas experimentaram, esse negão é bom, mas esse é gostoso. Aí não, tem que comer, tem a sobremesa do negão gostoso, mas ficou, né? Ficou batizado. Tudo muito naturalmente, né? Tudo natural, nada aconteceu. A Via Fogosa foi um secretário que nós tivemos da saúde, ele almoçava todos os dias e todo mundo que vinha a Aracaju era obrigado a se dar ponto aqui. Aí ele falou assim, olha, chega de Moçavijo, eu não quero mais Moçavijo, eu quero uma Via Fogosa e você só tem 24 horas pra fazer, porque se não, o pessoal que vai vir amanhã, eu vou me levar pra outro restaurante e você não pode mudar, tem que ser o sorvete de tapioca, agora o formato e você tem que dar outra cara pra Via. Aí eu não quero nem saber, e saiu. Falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu fiz uma tapioca, uma base de tapioca, com uma geleia de caju, que na época era caju, eu fiz com compota de caju, botei o sorvete, botei uma calda de caju por cima, pronto. Aí ficou a Via também, não teve como... Então só que vai estar a oportunidade, então vamos convidar as pessoas pra vir conhecer as sobremesas, a comida regional e esse carisma todo da América, que vem até aqui, né, América? Sim, vindo a Aracaju, todos estão convidados pra conhecer o caçarola aqui no mercado, que é um dos mercados mais bonitos que eu já conheci, e não tem outro, é o mais bonito. É um mercado belíssimo, a vista não tem igual, o Rio Sergipe aí belezando, né, a nossa vista e o carinho, porque aqui tudo é muito natural. Para quem é daqui ou tá só de passagem, é quase recusável degustar pelo menos uma delas. Aqui não tem nada que não seja regional, tudo que nós procuramos fazer é dentro do regionalismo, é com respeito aos ingredientes, passando o equilíbrio, não é comida regional, comida pesada, não é. Nós temos nossa comida regional muito leve, hoje, por exemplo, nós temos cozido, o cozido foi feito com, tirado toda a gordura, o caldo se cozinha os legumes, depois os legumes, se faz o pirão, então é tudo muito saudável, não tem nada pesado que a pessoa. Comida regional dá uma sensação, assim, de ter um peso, né, muito pelo contrário, é uma comida muito leve. Nós hoje temos a fritada de aratu, temos fritada de bacalhau, nós temos muqueca de camarão, tudo muito leve, nada com muito dendeio, nada com muito leite de coco. O leite de coco, gente, é todos os dias que o meu fornecedor me traz, então assim, não é um leite de coco de uma garrafinha, é um leite de coco ralado, espremido, tirado o leite mesmo, para ser executado esses pratos. Então, nada a que você vai encontrar industrializado. Legenda Adriana Zanotto